Os termos do parágrafo primeiro do artigo 118 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, a considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, em resposta ao requerimento 1.588 de 2019, desta comissão. Do senador Rodrigo Pacheco, em resposta ao requerimento 1.603 de 2019, desta comissão. Do senhor Luiz Carlos Gontígio, presidente do Sindipaz, em resposta ao requerimento 240 de 2019, desta comissão. Do senhor Rubens Lessa Carvalho, presidente da FETRAN, em resposta ao requerimento 2.141 de 2019, desta comissão. Também desta comissão, o senador Carlos Viana, em resposta ao requerimento 2.542 de 2019. Também do senhor Marcelo Cabral Tavares, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, também em resposta ao requerimento 1.716 de 2019. E-mail recebido por meio do fale com as comissões, em que a Nilson Antônio de Moraes informa que o Cefete Minas Gerais, professor Cleiton, abriu o vestibular para o curso técnico e em Divinópolis, e não houve vaga para deficientes físicos. Apesar de constar no edital, o filho do senhor Anilson possui transtorno de espectro autista e não pôde disputar a vaga. O cidadão pede que a comissão verifique a regularidade da situação. A assessoria, já de conhecimento desta comunicação, está estudando e promoveremos a construção de um requerimento, de um expediente, para solicitar os devidos esclarecimentos e providências a respeito do fale com a Assembleia recebida. Hora do dia, segunda fase, para a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições, que dispenso apreciação do plenário. Requerimento 2.672, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a PAE de Itajubá, pelos 50 anos de história e conquista na valorização da vida. A autoria do deputado Ulisses Gomes, em discussão o parecer, em votação o requerimento, os deputados que aprovam o parênteses como se encontram, está aprovado. Ordem do dia, compreende a recebimento, votação de proposição da comissão. Não. Não, primeiro a redação. A redação final. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 658, de 2019, de autoria do deputado João Magalhães. Em discussão o parecer, em certa discussão, em votação o parecer, os deputados que aprovam o parênteses como se encontram, está aprovado o parecer, de redação. A redação final. Nesse momento, a presidência suspende os trabalhos para entendimento com os parlamentares. Estão suspensos os nossos trabalhos. Agora a questão aqui é do... A senhora fiscaliza. O que nós temos que preparar? Bem, estão reabertos os trabalhos dessa comissão. Nós temos a terceira fase. Nós temos aí as metas para poder participar do Assembleia Fiscaliza com os temas que essa comissão opina serem importantes para esse evento. Então, nós temos aqui o requerimento. Os deputados que a subsquerem requerem ser informados ao presidente dessa Casa os temas a serem enfatizados na apresentação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Aqui nós temos temas do desenvolvimento social, da educação, como também da saúde, estão já aqui relacionados. Então, a priori, estes são os temas que a comissão apresenta para serem discutidos, informando ao presidente dessa Casa, de acordo com o artigo 54 da Constituição do Estado, seguem, portanto, os temas apresentados pela comissão. Passa a terceira fase do dia, que compreende os deputados, a apresentação de requerimentos. O requerimento é esse que o senhor acabou de falar. O senhor põe ele em votação. O requerimento anterior, aqui lido, está em votação. Os deputados que a apresentação como se encontra, está aprovado. Outro requerimento de autoria da comissão, é sabido que o presidente da República, na semana passada, apresentou uma medida provisória que concede uma pensão vitalícia às crianças vítimas da hidrocefalia causada pelo zika vírus. E é como uma medida provisória, não é uma lei ainda, e ela precisa ser regulamentada. Os membros da comissão, a MP894, de 2019, concede pensão vitalícia às crianças com microcefalia decorrente do zika vírus. O que a comissão quer nesse momento? Queremos tomar conhecimento, até mesmo para poder, no âmbito dessa comissão, explicar e poder desenvolver nesse tema, onde foram chamados e onde tivemos presentes aí nesse esclarecimento. Então, o requerimento versa especialmente uma reunião convidados para discutir os efeitos da MP894, de 2019. Os deputados requerem, nos termos artigos sem regimento interno, realizada audiência convidada para debater a medida provisória nº 894, de 2019, que concede pensão vitalícia às crianças com microcefalia decorrência do zika vírus. Em votação e requerimento, os seus deputados que apoiam isso como se encontram, está aprovado. Eu só queria consignar aqui, da nossa parte, um voto e congratulações ao presidente da República por essa brilhante iniciativa que vem de encontro com os anseios de muitas famílias que não viam nenhum horizonte de atendimento a essas crianças e que, a partir de agora, pelo menos aí de forma ainda não definitiva, mas estão recebendo essa aposentadoria vitalícia. Em Dalgospa, isso é uma matéria a ser tratada nesse expediente. Cumprido a finalidade... Só um minutinho. Pode falar. Sobre a visita que nós vamos fazer, não, já faz certo. Se você quiser, vai poder ser... Ah, é? Que dia vai ser? Nós informamos que a visita que será realizada ao estádio Magalhães Pinto, Mineirão, será realizada na próxima quinta-feira, às 15 horas, e ficam os membros dessa comissão, da mesma forma, convidados. Ainda nessa mesma vertente, nós aprovamos o requerimento aqui, requer que seja realizada audiência de convidados para debater as condições de atendimento aos alunos com deficiência no Estado, com a participação da senhora Catiúcio Cristina Araújo Ribeiro e outras diretoras que nós estamos mobilizando da Escola Especial. Eu queria ver com a comissão se existe uma data disponível para o final desse mês, após dia 28 de setembro, se tem uma data, a partir do dia 28 de setembro. A gente olharia essa data, passaria ao presidente da comissão o requerimento de nossa autoria para debater, porque, a partir do momento que o Estado delibera as normas para o ano que vem, não tem como se discutir mais. Então, a gente queria discutir isso antes, a realidade dessas escolas. Depois do dia 28. Pois é, qual que é a data que tem depois do dia 28? Então, dia 1º de outubro. Então, está bom. Dia 1º de outubro, então, a audiência para discutir o atendimento aos alunos com deficiência no Estado e a participação das diretoras das escolas especiais. Cumprindo o final da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a data e encerra os nossos trabalhos. A todos, uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigado.